Mude, tente mudar, cabeça pra cima Tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias no programa Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma programação que chega até você pra abençoar a sua vida. Que bom, que bom que a gente tá cumprindo a nossa missão, podendo levar até você através de todos os temas que conversamos aqui, através de uma programação diferenciada podemos levar o amor de Jesus, fazer com que você sinta esse amor extraordinário de Cristo nos dias da sua vida. Essa é efetivamente a nossa missão. É muito bom a gente poder cumpri-la. Que Deus continue abençoando você, trazendo graça, paz e muito sucesso em todas as suas ações. Semeador de Boas Novas, querido, você, você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia. Suas orações e a sua contribuição, eles são preciosos pra que nós possamos estar aqui sabendo que continuaremos divulgando e levando as Boas Novas de Cristo a todas as pessoas até Jesus voltar. Por isso, a nossa oração é que esse Senhor que conhece o teu coração, também te guarde, te abençoe, te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. A todos vocês, graça e paz. E muitíssimo obrigada pela companhia de cada um. Uma delícia poder estar com vocês todas as noites aqui pela Rede Boas Novas de televisão. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito especial. Na verdade, um tema até, né, sobre a questão de escatologia que todos vocês gostam muito e até fazem muitas demandas pra gente. Recentemente, com a invasão de um drone iraniano no território israelense, o governo de Israel acabou pedindo ajuda a outros países pra, segundo ele, evitar o início de uma nova guerra. Estudiosos da Bíblia, percebendo e vendo esse movimento, eles acabaram relacionando com uma profecia bíblica sobre Gog e Magog. Hoje, no Cabeça Pra Cima, nós queremos trazer os nossos próprios especialistas para avaliar essa questão e trazer também a sua opinião. Começamos com o nosso informativo. Irã e Israel vivem hoje uma crescente tensão militar. Em um dos últimos capítulos dessa troca de ofensas, israelenses acusam o governo de Teherã de lançar um drone espião para seu território partindo da Síria. Em represália, a Força Aérea destruiu a base na Síria, de onde supostamente a aeronave não tripulada teria decolado. Nessa operação, porém, um caça israelense foi atingido, algo que não acontecia desde 1982, deflagrando ataques aéreos contra alvos sírios e iranianos na Síria. Os movimentos militares no país podem ter consequências globais, já que Estados Unidos, Turquia, Rússia e Irã já estão envolvidos no conflito com objetivos opostos. Nesse terreno tão tenso, há disputas de forças pró-governo, extremistas, oposição armada e milícias curdas. Sem uma negociação diplomática na região, o mundo pode estar à beira de mais uma guerra internacional. É incrível, né? Porque a gente está aí sempre esbarrando nessa mesma questão, sempre com essa tensão de o surgimento de uma nova guerra, que vai trazer tantas complicações, tanta desgraça, na verdade, para o mundo como um todo. Porque guerra nunca é bom, só traz sofrimento. E no Cabeça pra Cima de hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre essa questão do ataque do Irã a Israel e as implicações bíblicas desse ataque. Efetivamente, será que essa é a guerra, é a profecia que fala sobre Gog e Magog? Para falar sobre esse tema, temos aqui no estúdio ele, Edinaldo Carvalho, pastor da Assembleia de Deus de Madureira, também conferencista de escatologia. Que bom tê-lo aqui, pastor. Eu que agradeço, querida Celeste. É muito bom estar nesta tribuna, nesta tribuna de fazer pensar. Porque é isso que este programa faz. Exatamente. Faz com que pensemos a Bíblia. Provoca você que está aí em casa a pensar as Escrituras e vê-la se cumprindo a cada dia no nosso viver. Enquanto dormimos, a Bíblia se cumpre. E este evento que você acaba de noticiar, aconteceu no último sábado de Carnaval. Este momento em que mais uma pedra no quebra-cabeça profético se instala, se estabelece para o desfecho de Gog e Magog, como está previsto em Ezequiel capítulo 38. Isto fatalmente é coisa desta geração, desses dias. E precisamos estar antenados para compreender todo o conflito no Oriente Médio, porque é lá que Jesus vai voltar. E ali é o epicentro do cumprimento profético, porque gira em torno de Jerusalém. Então, eu parabenizo a produção do programa por trazer esse tema tão atual. Aconteceu agora, há alguns dias atrás. Para que possamos, então, debater e tentar fazê-lo entender alguma coisa, segundo os auspícios do nosso Espírito Santo. E assim, a gente não sabe, quer dizer, sabe sim, mas a gente por um lado pensa assim, é assustador a gente ver os acontecimentos, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, ver o que está dito lá e a gente começar a olhar para a questão, o movimento histórico e a gente perceber as coisas efetivamente acontecendo. Então, a volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus está próxima. Isso a gente não pode ter dúvida. Não sei se é para se assustar ou para se alegrar, mas depende de cada um de nós, mas que essa realidade está próxima, parece que não dá para ter dúvida. Sem dúvida. Queridos, quero apresentar para vocês também o Francisco Nery, querido, que completa o nosso time de hoje, também não poderíamos ter outra pessoa aqui para falar dessa questão também histórica. Ele que é pastor e também coordenador de ensino religioso. Sempre amo ter você aqui, Francisco. Eu também agradeço muito, saudo todos com a paz do Senhor. Você também na direção desse nosso coloque, como bem colocou o pastor Ednaldo, para fazer pensar um tema tão importante que fala do cumprimento das profecias, fala da volta de Cristo e sobre Israel. Acho muito importante, nós temos um programa que coloque Israel nessa centralidade, até para que a igreja ore e se posicione, porque a batalha que existe, os cristãos e os judeus ficam minoritários. Você não tem na mídia defesa, palavras, posicionamentos intelectuais, claro, com a liberdade de pensamento, pró-Israel. Então, um dos motivos de a gente estar aqui também é esse posicionamento claro para que a gente possa esclarecer muitas coisas aqui. Eu agradeço a sua oportunidade. Eu é que agradeço de verdade a presença de vocês aqui, né? Porque é muito bom a gente poder conversar, refletir e relacionar, né? A questão do dia a dia com os relatos bíblicos, né? Porque tanta gente quer sinalizar que a Bíblia é fantasiosa, né? A gente já viu situações onde as pessoas até fazem os comentários, eu mesmo já fiz um aqui, né? De um jornalista que diz, uau, e eles acreditam nisso, né? É como se as histórias, os relatos bíblicos, eles fossem para a gente duvidar. E quando a gente começa, quando a gente consegue dizer, olha, está aqui, a Bíblia está falando sobre isso, né? Eu acho que é extremamente esclarecedor para a nossa edificação. Efetivamente, para a nossa edificação. O governo de Israel, ele está certo em temer essa ameaça iraniana nesse momento, né? E considerar que essa invasão desse drone, essa questão que aconteceu lá, isso pode mesmo ser o estopim para uma nova guerra? É, como o pastor Dinado vai completar aspecto profético, eu coloco aspecto histórico que é extremamente interessante. Corretíssimo do ponto de vista geopolítico, porque Israel está cercado de inimigos desde sempre. Se você pegar até o estudo bíblico, a vida de Israel é lutar contra os seus inimigos, povos que tentam destruí-lo das mais diferentes formas. E no atual momento, foi até o nosso último programa que eu tive a honra de participar, foi a questão dos Estados Unidos reconhecerem a capital. E isso, no ano que Israel vai fazer 70 anos, lá, cercado por esses inimigos, isso já gera na região uma série de movimentos hostis. Por isso que o serviço secreto israelense deve estar extremamente mobilizado. Nunca Israel esteve perto de um ataque mais previsto pelos seus inimigos. Então, para esse ano fazer 70 anos de Israel, para os inimigos de Israel, para esses movimentos, para esses países que são hostis, a capacidade militar de Israel está na sua máxima defesa. E outro aspecto geopolítico que a gente deve considerar, é que foi muito bem colocado no início do programa, aquela prévia, foi feita com muita propriedade, outras potências. Ou seja, Jerusalém no centro, e o mundo voltando para Jerusalém, Estados Unidos, Rússia, Síria, e ali, voltados para o que acontece naquela região. Então, esse aspecto é extremamente importante. Sobre o aspecto da possível guerra, o pastor Edinaldo vai falar sobre as questões proféticas, porque aí é uma análise psico-histórica, mas espiritual. Então, você tem os acontecimentos geopolíticos, sociais, históricos, que convergem, mas existe uma leitura espiritual que permite com que você tenha uma leitura privilegiada desse processo. Então, até o meio do ano, que vai ser justamente esse período do aniversário de Israel, 70 anos de Israel, essas condições vão se agravar. Porque você lida também com a questão religiosa também. Israel permite a liberdade de religião. Israel permite a liberdade, permite a democracia, permite o avanço, o socorro. Nenhum exército age como o exército de Israel, que manda avisos, onde vai ter as bombas, para que as pessoas saibam, nos escudos humanos, por exemplo. Israel tem toda uma política baseada na sua ética, que está na Torá. Pois é. E aí, ele pede ajuda. Ele também não tem medo de pedir ajuda, e pedir ajuda aí para potências mundiais, para que juntos se possa evitar uma guerra. Aí, os estudiosos da Bíblia dizem, isso aí, pode ler, pode olhar para o que a Bíblia diz. Isso está relacionado com a profecia sobre Gog e Magog. É isso mesmo, pastor? Não tenho dúvida. Isso que Francisco falou é muito interessante, eu até gostaria de fazer uma abordagem, mas vou diretamente em Gog e Magog. Tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. É inexorável. É algo que não vai fugir aos acontecimentos, porque muito do que a Bíblia disse que ia acontecer, já aconteceu. Ora, então aquilo que ainda não aconteceu, mas que ela vacina, certamente irá acontecer. E quando nós olhamos para o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 38, é algo que está saltando aos nossos olhos, a partir do ano de 1999, quando Vladimir Putin assume o poder na Rússia, e começa a desenvolver uma política externa, aliancista com o mundo muçulmano, para poder, inclusive, reaver o antigo potencial do Pacto de Varsóvia, onde havia toda uma preponderância, durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como vemos, na verdade, as alianças propostas em Ezequiel, capítulo 38, estão formuladas já. E foram formuladas nesses últimos 17 anos, quando diz o texto, filho do homem, eu vou até ler que fica mais... mas veio a minha palavra do Senhor, capítulo 38 de Ezequiel. Filho do homem, dirijo o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe e chefe de Ezequiel, Ros e Tubal, e profetiza contra ele, e diz assim, o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Ezequiel, Tubal, e te farei voltar, outra tradução diz, fartiei que te volvas, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamentos, congregações grandes, com rodelas, paveses, etc., manejarão todas as espadas, persas, etíopes, putes com ele, e gomer, e togarma, prepara-te, se indisponha de todas as tuas congregações, que se reuniam a ti, tal, 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 e te farei vir para a terra, que se recuperou da espada, e que foi congregada, dentre muitas nações da terra, ora, nós sabemos que depois do ano 70 de Cristo, o povo de Israel foi disperso, por todo o planeta, ficando quase que mais de 19 séculos na diáspora judaica, e, a partir de 1882, do final do século XIX e do início do século XX, começaram a voltar de todas as nações, e se recongregaram na Eretz Israel, na terra de Israel, consolidada pelos dois movimentos históricos, que também são cumprimento de profecia, que foi a divisão da Palestina, presidida por Oswaldo Aranha, em 29 de novembro de 1947, e a independência de Israel, por David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, a partir dali, o povo começa a se concentrar, ali naquela estreita faixa de terra, a partir da divisão da Palestina. Então, este povo é o povo que se congregou de muitas outras nações, e que repousa, tranquilo, até que se levante, Gog da terra de Magog, que faça aliança com a Pérsia, e com outros países de fundamentalismo islâmico, para invadir novamente Israel. Ora, de acordo com estudiosos, como Flávio Joséfo, Plínio, o Moço, Heródoto, já caracteriza-se essa terra de Gog e Magog, como sendo, desculpem, a região do Cáucaso, região dos antigos citas, não é? como está lá no índex da Bíblia, no capítulo 10, que Magog é neto de Noé por Jafé. Ora, nós sabemos que os jafetistas ocuparam a parte norte do planeta Terra. Em suma, caracteriza-se muito fortemente que Argúcia e seus satélites são Gog da terra de Magog. Quando observamos a política externa de Vladimir Putin, a partir do ano 2000, fazendo alianças com esses países, está claramente a aliança de Gog e Magog com, primeiro, Pérsia. Quem é a Pérsia? A Pérsia é o Irã. O Irã só deixou de ser chamado, passou a ser chamado Irã, somente em 1935, quando, na época do Shah Reza Parlevi, mudou o nome da Pérsia para Irã. E Irã é arqui-inimigo de Israel. Nós tivemos aqui no Brasil um ex-presidente do Irã, chamado Mohamed Ahmadinejad, que foi para a televisão e foi para vários lugares dizendo morte a Israel. Eles, na verdade, não querem invadir Israel para tomar despojos. Eles querem invadir Israel para eliminar um genocídio. Esse é o sentimento do povo persa, do governo persa, do governo do Irã, contra Israel. Por sua vez, a Rússia sai detrás dos muros nesse momento de conflito no Oriente Médio, porque envolve ali questões econômicas, de gasodutos, envolve questões logísticas e de questão de terra, no caso da Síria. Por que Vladimir Putin insiste em apoiar Bashar al-Assad? Porque a Síria é a cabeça de ponte da Rússia para a invasão, para ter acesso ao mar Mediterrâneo, como para invadir Israel para cumprir a profecia. Então, eu sei que é um pouco complexo, mas tudo isso está acontecendo para cumprir a palavra de Deus. A Bíblia não mente. É eficaz e verdadeira. Na verdade, assim, o senhor dá detalhes da questão dos nomes antigos e os nomes atuais dos países e tal. É importante, de repente, a gente não guarda tudo, mas na informação que vem e você pode depois ver o cabeça para cima várias vezes mais e você vai ver e vai buscar estudar e a gente vai fazendo as conexões. Aquilo que Francisco dizia, né, do olhar espiritual para o que está acontecendo para que a gente efetivamente possa fazer essas conexões e entender o cumprimento das profecias bíblicas com certeza disso, sem nenhum tipo de espanto. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e a gente volta. Eu queria ouvir um pouquinho o Francisco porque a gente está falando iminência de uma guerra, iminência de uma guerra. Essa guerra, a guerra de Gog e Magog é uma guerra, pelo que eu entendi, mesmo dentro da previsão bíblica, é uma guerra muito curta, né, uma guerra que ela acontece num tempo muito pequeno. e a gente fica falando uma guerra, uma guerra de 12 minutos, minutos? É possível uma guerra tão curta trazer tanta destruição, mas o que que hoje está acontecendo, agora do ponto de vista histórico, armamentista, etc, etc, que permite uma guerra curta e fulminante, né, daquilo que vem se trazendo. como é que o mundo, né, vai se preparando, parece que não, mas na direção do cumprimento das profecias bíblicas, né, é extraordinário. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Hoje aqui, né, com nossos especialistas em escatologia, também na parte histórica, vinculando a história do mundo, a história da humanidade, a história do país, a sociologia, vinculando com os fatos bíblicos para a gente ver e comprovar cada dia que a Bíblia, ela sempre tem razão, né, e como que tudo vai se construindo na história da humanidade na direção do cumprimento das profecias bíblicas. E aí, como é que é essa história, Francisco? Fala aí para a gente, porque é uma guerra que ela pode ser muito rápida e a gente está vendo tecnologias aí existentes, o Irã, ele pode alcançar Israel em que? Sete minutos, é isso? Sete minutos? Como assim? o que é que é isso? A questão que eu ia colocar que você bem pontuou, porque ele vai falar até do aspecto da intervenção divina em relação a essa guerra, ele vai falar do aspecto profético, mas o avanço da profecia, por exemplo, a profecia de Daniel sobre a multiplicação da ciência, a gente sempre repete algumas coisas, porque são informações recorrentes ao longo dos programas, né? O avanço da tecnologia que a humanidade detém hoje é algo que foi profetizado em Daniel, você se multiplicaria, e o que é que vem a ser a tecnologia? A aplicação da ciência, então a tecnologia, a aplicação da ciência é para o domínio da natureza, e hoje nós estamos vivendo um avanço tecnológico fantástico, eu conversava com um amigo Tércio, que está aqui presente, nosso irmão lá da igreja, o que é que acontece? Tudo aquilo que é de novo no mercado, que a gente assiste no mercado, seja no carro, seja na tecnologia, seja um celular, já se tornou obsoleto pela indústria bélica, ou seja, a indústria bélica, ela está na ponta dos avanços tecnológicos, se tornou obsoleto lá, é que vem para o nosso mercado, então a gente acha que tem o melhor smartphone, nós achamos que temos os melhores carros, aquilo ali dentro do domínio militar já é algo que está obsoleto, tanto na parte da espionagem, espionagem militar, espionagem industrial, como também na questão de uma guerra, a questão de domínios de tecnologia, mas na guerra não só funciona o domínio da tecnologia, funciona o domínio do território, está aí o Vietnã que não deixa mentir, porque hoje nós vivemos guerra no sentido de guerras assimétricas, o que é a guerra assimétrica? Não seria um país contra outro país, um exército contra outro exército, seria você lutar contra as células terroristas, as células terroristas, elas estão infiltradas no mundo todo e adormecidas, elas são ativadas por telefone, todos dominam o conhecimento das células, se você destruiu três e sobreviveu duas, aquelas duas têm o mesmo campo de informação para fazer aquele tipo de trabalho, então a questão da guerra hoje é uma guerra de inteligência, quem tem a maior inteligência, quem tem o maior domínio das informações para se articular uma guerra, porque como foi dito aqui, você tem macroatores agindo em Jerusalém, então às vezes para fazer uma guerra, os acontecimentos podem ser externos, pode existir uma crise financeira global, porque existem bolhas no sistema financeiro, gosto muito daquele livro do Wilfred Rahn, Apocalipse Financeiro Profetizado, então o que vai gerar esse elemento da guerra, geralmente uma crise financeira, pode levar, como o pastor Edinaldo falou, essa costura que vem da política externa, da Rússia e daqueles elementos colocados, então a guerra ela vai acontecer, pode acontecer, se ela acontecer agora vai ser por esses motivos em que o avanço tecnológico tem um, digamos assim, um peso muito grande, a questão estratégica da guerra assimétrica, que é os ataques terroristas, e por isso que Israel tem que estar muito atento, Israel tem que estar blindado na sua parte tecnológica, contra esses macroexércitos e a questão também dos ataques terroristas, terroristas, o movimento interno, essa inteligência que realmente você... E os aliados de Israel principalmente também, tem que ter esse cuidado. Quando o governo de Israel está pedindo socorro aí, pastor, ele está pedindo socorro para que potências? Ele está pedindo socorro para os amigos ou está pedindo socorro para os inimigos? Não, na verdade, Israel tem uma relação umbilical com os Estados Unidos. Porque Israel na diáspora, ele se espalhou para todos os países. E os países, em geral, negaram o apoio a Israel durante o Holocausto. O Holocausto não é uma questão somente de Hitler e da Alemanha, não. Muitos outros países fecharam as fronteiras, muitos outros países obstruíram e limitaram o número de imigrantes que tentavam fugir dos fornos de Auschwitz. E os Estados Unidos também recrudeceu num determinado momento, mas foi a nação do novo mundo, a nação do vamos, venham para cá para desenvolver um novo mundo, foi o que mais assimilou o povo judeu. De tal forma que os judeus hoje fazem parte da economia americana, porque a economia judaica está, de certa forma, interligada com a economia americana, porque os judeus ali são empresários, são industriais e tem realmente... Então, existe uma certa relação com Israel e os Estados Unidos. Tanto é que redundou agora a decisão do governo americano, por intermédio do presidente Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, o que coloca mais um ponto no cenário profético. Então, Israel não tem como pedir auxílio. Você vê, essa decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, ela foi contrária pela ONU, 160 países disseram não, a Unesco disse que aquelas terras pertencem ao Islã, à Palestina, o que também é um contra-acesso, porque historicamente é provado que ali os judeus estão há 3 mil anos. a União Europeia foi contra também essa decisão do Trump. O Brasil sempre é contra Israel, por isso que está nessa miséria absoluta que estamos vivendo, porque estamos ferindo o povo de Deus com essa política do Lula, da Dilma e do Temer, não é? Contra Israel. Quer dizer, então, Israel não tem outra opção a não ser se refugiar nos Estados Unidos buscando o apoio, mesmo que seja político. porque se não houver o apoio logístico ou militar dos Estados Unidos, que virá, porque os Estados Unidos também têm interesse logístico no Oriente Médio, você vê, o Chimão Pérez, antes de morrer, foi ao Papa Francisco pedindo uma ONU das religiões, porque ele já via que a ONU política é contra Israel. Ele foi para lá, ele foi ao Vaticano, ele foi a Roma, não é? como uma barata no meio do galinheiro, sem o saber, sem entender a profecia. Mas, hoje, nós vemos que Israel se encontra cercado por todos os lados, por todas as nações. Israel tem 27 milhões de judeus habitando uma estreita faixa do Oriente Médio, cercado por 1 bilhão e 500 milhões de árabes, disputando um terreno onde será construído daqui a pouco o terceiro templo de Israel. Então, tudo está se movendo na direção de Jerusalém para a volta de Cristo. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer no mundo, tudo isso que nós estamos vendo acontecer no Oriente Médio, não tem outro propósito a não ser a volta de Cristo. Por isso que o texto de Gog e Magog capítulo 18 diz, olha, fartiei que te volvas, falando para a Rússia. Isso quer dizer que a Rússia e a política da Rússia, dos seus comandantes, estarão olhando para uma determinada área, politicamente falando, mas de repente serão obrigadas e serão forçadas a olhar para Israel. porque a Rússia não podendo atingir diretamente aos Estados Unidos, vai atingir aquele que é o aliado principal dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel. Por isso que o texto bíblico diz, ora, fartiei que te volvas, porém azol nos teus queixos. Você, Rússia, vai se aliar ao Irã, inimigo feroz de Israel, e também à Síria, e também à Turquia, e também aos países que odeiam Israel do mundo muçulmano, e vocês todos impunhando armas, virão sobre as montanhas da Judéia como nuvem. A Bíblia diz, virão como nuvem para atingir e atacar Israel. Aí, sabe quem entra? Deus. No capítulo 39 de Ezequiel, Deus diz que vai fazer uma sepultura para Gog e para as suas tropas nas montanhas da Judéia, e que Israel vai levar sete anos usando os despojos da guerra como energia, como material energético, e levarão sete meses para sepultar os cadáveres das montanhas das Judéias, que naturalmente haverá ali combustão atômica, não apenas das armas nucleares, da fissão atômica. Haverá atomicidade vinda do próprio Deus, que o texto diz isso, e se o texto diz, eu creio. O Senhor diz que vai fazer tremer a terra, e os soldados aliados se voltarão uns contra os outros. Israel vai ficar muito mais como espectador, vendo tudo aquilo acontecer, porque tem um propósito nessa guerra, é o Senhor dizendo ao mundo, eu sou Deus, e eu sou quem interveio nesta guerra por Israel, para que vocês conheçam o meu nome, porque eu vindico santidade ao meu nome, é tremendo, é tremendo, é tremendo. e a gente vê exatamente esse movimento, quer dizer, hoje os Estados Unidos apoiando Israel, a Rússia, apoiando o Irã, quer dizer, a trilogia, se montando, e você vê o exército israelense, quando você vê os soldados voltando de várias campanhas militares, canta do Jerusalém de ouro, e depoimento de vários soldados israelenses, principalmente na guerra dos seis dias, os árabes dizem guerra de junho, eles não falam seis dias, porque perder seis dias seria um pouco ofensivo, você vê a proteção espiritual que Israel recebe de milagres, aparições de anjos, moverem sobrenaturais, oficiais do exército israelense, corroborando a palavra bem apropriada do pastor Edirado, que ali vai ser intervenção sobrenatural do próprio Deus intervindo em defesa de Israel, mas ao longo das campanhas militares de Israel, você vê sempre os soldados com a Torá, vocês vêem eles orando, vocês invocando o Deus Todo-Poderoso, e vários oficiais do exército israelense são depoimentos belíssimos, tem um documentário que eu assisti que eles voltando de uma campanha à noite, um vento sobrenatural limpou as minas para que eles pudessem atravessar, claro que é uma palavra de fé, é uma palavra como diz, eu creio, a gente tem análise histórica, análise geopolítica, e tem análise espiritual para aqueles que creem, então ação sobrenatural de Deus, protegendo o seu povo, e isso vale para todos nós que invocamos o nome do Senhor, é algo historicamente muito apreciado sobre a história de Israel. E na verdade, só pode entender que a ação do Senhor soprando um vento para limpar o ambiente, só pode enxergar isso quem tem visão espiritual, quem não tem visão espiritual vai dizer, ah, tá bom, uma tempestade, aconteceu, não tem nada a ver, vocês é que tem mania de espiritualizar tudo. Mas é que o povo incrédulo é duro de coração, porque na guerra de 1948, a independência de Israel, eram 30 mil soldados da coligação árabe contra uma meia dúzia de meninos e meninas com armas sucateadas da segunda guerra mundial para defender as cidades, as regiões desguarnecidas de Israel, recém-chegados na terra. E 11 meses depois, essas sete nações saíram de lá derrotadas. Isso é história, isso é fato real. Quem não vai crer nisso? Como é que uma nação mal chegada na terra, sem condições bélicas, poderia suplantar, Celeste, os generais árabes até já dividiam os despojos. Diziam assim, nós vamos afogar este povo no mar Mediterrâneo. Eles não duram 15 dias. e aconteceu o mesmo com eles o que aconteceu com o faraó no mar vermelho. Exatamente. É isso aí, os que crerem verão. Os que crerem verão. A gente já vai para mais um intervalo e eu queria no próximo bloco abordar um pouquinho essa questão com vocês. Uma guerra que ela não tem um propósito em si mesmo, mas ela tem um propósito. ela vem com uma missão especial, uma ação de Deus especial. O que é isso? Como é que a gente pode entender essa questão dentro do olhar bíblico para esse momento da possível guerra ou da iminente guerra que, de alguma forma, ela virá. Sim. Vamos para o intervalo. É isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui nessa análise, nessa reflexão sobre a questão desse momento da espionagem, da invasão do espaço israelense pelo drone iraniano que remete, que faz com que o governo de Israel busque ajuda externa e o olhar daqueles que entendem de Bíblia para perceber que esse movimento está relacionado, sim, conforme vocês mesmos estão aqui confirmando, com a profecia bíblica sobre Gog e Magog. Não é, Francisco? E essa questão, então, propósitos dessa guerra, você estava querendo fazer um comentário ainda? Ele pode fazer um comentário que foi ele, até que uma vez a gente conversando naqueles nossos almoços, né? Que está em Isaías 60, 22, que diz, o pequeno virá ser mil e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Depois a gente deve até uma citação em Josué que seria mais clara, mas essa aqui de Isaías 60, 22, corrobora o que ele vai falar sobre os aspectos que são os cumprimentos do cuidado que Deus tem com Israel. Agora, o ponto que eu queria salientar brevemente é aquela questão que você falou das guerras e dos propósitos e isso numa perspectiva espiritual. O ponto que eu encontro que a gente vê dentro da teologia e a luz da palavra de Deus é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o autor da história. Todos os agentes imaginando uma certa independência agem e imaginando que eles estão cumprindo a história, aquele antropocentrismo digamos assim arraigado no psiquismo humano de que eles são os autores da história, mas nada mais nada menos eles estão cumprindo os decretos eternos de Deus, a soberania de Deus ao longo da história. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos todos os reinos, todos os povos de Nabucodonosor até os nossos dias o cumprimento da soberania de Deus. e isso é muito importante porque lá no Apocalipse a consumação da história, a consumação dos seres humanos é glorificar o nome de Deus, ou seja, todas as coisas existem para que o nome de Deus seja glorificado. Então, esse entendimento bíblico é até por uma forma de conhecimento, né, infelizmente a nossa educação eu li isso recentemente até num texto do professor Olavo é cognitivo cultural mas nós não temos mais aquela ligação espiritual entendido espiritual no sentido mais vasto dessa palavra porque essa ligação espiritual vai permitir você compreender a raiz última de todas as coisas como diz o catecismo qual o fim último do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A sua palavra me faz lembrar um ditado popular que diz que o homem planeja e Deus ri, né ele ri porque às vezes o homem vai, né do alto da sua sabedoria achando que ele é que está no comando ele é que está decidindo ele é que está fazendo essa coisa toda e Deus está lá, né olhando para tudo isso e dizendo vai, é por aí mesmo, né no alto e sublimitrona é isso aí e Deus de repente ele diz tá bom, agora né, é por aqui ele ele é que está no comando de todas as coisas né, a gente crê e é isso é fé é fé e o alimento da fé ele vai se fortalecendo com o aprendizado a leitura da palavra o entendimento da palavra que vai enriquecendo e tirando as escamas dos nossos olhos e percebendo permitindo enxergar o que está acontecendo é isso mesmo eu queria ainda repercutir sobre a questão dos objetivos deste mosaico que se forma hoje no Oriente Médio para o desfecho da guerra de Gog e Magog a guerra de Gog e Magog é a guerra que abrirá o espaço abrirá um vácuo de poder para a revelação e manifestação do anticristo e para desencadear o Armagedon a guerra de Gog e Magog é uma preliminar do Armagedon é o cenário mundial entrando em conflito contra Israel depois uma pacificação temporária e depois surge este homem que trará esta paz esta paz falsa de aproximadamente três anos três anos e meio para que depois venha o grande conflito que é a campanha do Armagedon isso a igreja segundo a visão pré-tribulacional já não estará mais aqui eu gostaria de desafiar você já que o programa está no final para mergulhar nas escrituras hoje a igreja padece por não mergulhar na Bíblia nós estamos muito voltados para esses movimentos todos por aí uma gospel mania exacerbada e pouca palavra de Deus eu quero pedir licença a você se você tiver mais curiosidade sobre esta visão de interpretação acerca de Gog e Magog está aqui no nosso livro Celeste esse cartão que já está na sexta edição e aqui está o título Gog e Magog e o subtítulo diz assim a última grande guerra antes do Armagedon porque esta guerra de Gog e Magog vai preparar todo o cenário para que haja um conflito mundial aí sim um conflito onde todas as nações deverão se situar onde estarão politicamente ou Cristo ou anticristo para que então venha o Senhor Jesus em glória para por fim a grande tribulação estive agora nesse período do carnaval em Fortaleza durante todo o período de carnaval falando sobre escatologia fiquei muito feliz Celeste com os jovens lá os jovens antenados aprendendo querendo saber e por isso eu saúdo ao pessoal de Fortaleza quero deixar um abraço ao pastor Pedro Neto toda a sua família que nos acolheu com muita generosidade e com muita visão do reino porque fez um grande esforço para nos levar lá durante todo o período do carnaval para estudar a Bíblia mas Bíblia o tempo inteiro e a escatologia que é a palavra de ordem porque já fazemos parte dessa geração que está vendo o arrebatamento e a volta gloriosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é isso mesmo mas olha só só quero reforçar para você a gente está falando de um assunto extremamente sério mas não vá se confundir porque é a terceira vez que o pastor fala aqui em jovens antenados e pensam você está no cabeça para cima você não está não está ah Celeste era muito perfeito exatamente você está no cabeça para cima os jovens todos de cabeça para cima estavam assimilando melhorou Celeste muito melhorou muito mas é o destaque efetivamente importante é o destaque de que a própria Bíblia nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então não tem outro caminho para a gente poder entender entender essa questão entender o tempo em que vivemos a gente precisa aprender cada dia mais da palavra a gente precisa aprender não simplesmente ler mas entender a Bíblia estudar a Bíblia efetivamente o que falta para essa profecia se cumprir? na verdade não é um estalar de dedos é um processo eu tenho certeza que já estamos na janela de tempo para o cumprimento desta batalha de Gog e Magog nós já estamos já nos nos ultimatos já estamos nos preparativos finais estamos na sala VIP pode-se dizer assim não existe data definida por isso mas não falta nada não falta do ponto de vista dos interesses das nações não falta nada do ponto de vista da aliança que Ezequiel 38 diz que a Rússia vai fazer não falta nada não falta absolutamente eu tenho dados muito muito interessantíssimos com relação aos resultados da aliança de Vladimir Putin com o mundo muçulmano e com a Pérsia nesses últimos 17 anos então eu acho que nesse tempo a coisa já se já se formatou e agora com o término na guerra da Síria que ainda não terminou mas já estão nos rescaldos e o Irã participando disso você vê que o drone do Irã foi mandado da Síria para Israel por isso que Israel atacou porque Israel sabe que a Síria é a cabeça de ponte porque está nas divisas do Líbano de Golã e da terra de Israel então ali fica fácil a invasão pelas montanhas da Judéia da parte de Samaria das tribos do norte até querer chegar a Jerusalém mas essa guerra não chegará a Jerusalém a outra sim a guerra do Armagedon chegará a Jerusalém mas essa de Gog Magog Gog Magog terá derrotas ainda no norte nas montanhas da Judéia antes de chegar ao Asdralon e antes de chegar a Jerusalém e por isso que Bashar al-Assad está recebendo todo esse apoio de Vladimir Putin e também do Irã porque o Irã já tem base na Síria e ali da Síria para Israel é muito pertinho é um limite tênue e passa a ser ali uma região estratégia para um possível ataque a Israel e Israel já está claro já tem planos preventivos não apenas contando com os Estados Unidos como também vendo que o acordo do Obama da questão nuclear com o Irã foi altamente prejudicial porque deu toda a margem do Irã secretamente elaborar a bomba atômica as bombas nucleares para atacar Israel então Israel não vai permitir que isso aconteça sem que antes preventivamente lance um ataque se ela lançar um ataque ao Irã o acordo mútuo de Rússia e Irã na década de 50 40 já está em vigor que diz o seguinte que toda nação que atacar o Irã dá direito a Rússia de atacar a nação exatamente pela aliança que a Rússia fez com o Irã então a aliança está pronta o cenário está pronto agora o momento é indecifrável nós não sabemos quando isso aí só é na agenda do nosso general exatamente vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já vamos lá como sempre quando a gente começa a falar sobre esses temas a vontade é a gente ir embora conversando mas o programa tem tempo limitado e a gente está aqui encerrando o programa meu diretor está dizendo que eu tenho dois minutos para acabar dois minutos para acabar então um minuto para cada um de vocês para se despedir do nosso telespectador Francisco agradeço muito a oportunidade saliento que esse tema é extremamente importante por colocar Israel no sentido de destaque e nós passarmos essa defesa esse povo tão importante para o cumprimento das profecias bíblicas que nós amamos e respeitamos e também dizer que justamente esse programa são esclarecedores porque de acordo com essa visão você vê dois momentos para o cumprimento das profecias e geralmente existe um senso comum que seria só uma guerra mundial e a questão do anticristo mesmo ele precisa encontrar um sistema que o receba e tudo na cultura nas transformações culturais está debaixo da soberania de Deus para o cumprimento dessas profecias e mais uma vez meu muito obrigado por essa oportunidade bacana né você dizer essa história né quer dizer antes da guerra mundial tem gog magog né são dois momentos de processo isso aí querido pastor edinaldo desafio um minuto um minuto um beijinho quero você estar aqui um beijinho e a você telespectador queridos acompanhantes do cabeça para cima volte-se para a bíblia volte-se para as escrituras peça auxílio ao espírito santo para entender tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia tudo o que está acontecendo são profecias que estão se cumprindo aceleradamente e para um desfecho a volta de Jesus Cristo que Deus te abençoe que você possa refletir leia Ezequiel capítulo 38 e 39 faça um juízo e se você quiser me aturar um pouquinho fale com o seu pastor eu terei o imenso prazer de ir em sua igreja para falar disso para podermos pensar sobre a volta de Cristo e sobre tudo isso quero agradecer a direção da casa a produção do programa minha querida Celeste mandar um forte abraço pastor Câmara pastora Rebeca e até a próxima vez Deus abençoe a paz do Senhor tempo encerrado isso aí e se precisar de mais ajuda ainda tem um escatlon que pode trazer e complementar a economia literatura mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação é sempre uma delícia a gente conversar sobre esse tema a gente terminou o programa com excelente música hoje temos aqui o Cláudio Ribeiro que vai encerrar o programa cantando pra gente obrigadíssima pela sua presença eu que agradeço agradeço a Deus pela sua vida pelos pastores é um programa riquíssimo como a gente aprende aqui maravilha de Deus mesmo glória a Deus por isso glória a Deus eu queria só aproveitar rapidamente dia 12 de maio vai haver um evento na Praça Seca chamado Um Canto pela Paz nós vamos estar lá louvando a Deus e clamando porque essas guerras não só acontecem lá fora estão acontecendo aqui no Brasil também é verdade e a Praça Seca precisa de paz é verdade e nós estaremos lá nosso Rio de Janeiro ele está em guerra com certeza e a gente termina o programa com essa mensagem final mensagem musical que você vai trazer pra gente agora tá bom? então canta pra gente tchau tchau salva-me e serei salvo pois tu és o meu louvor nós somos Israel de Deus aleluia hoje eu quero festejar boas novas vai chegar e eu não posso nem pensar e não te dar amor a trombeta vai tocar todo o céu festejará e todos juntos num só gozo na volta do Senhor as muralhas fluirão todos os montes se moverão todos os joelhos se dobrarão toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor eu tomo posse eu tomo posse das promessas e lutarei com a espada da justiça sou filho do rei com ele estarei ele é a fonte das águas vivas eu mergulharei salve Senhor e salarei salvo serei Israel de Deus Israel de Deus eu sou Israel de Deus Israel de Deus tu és Israel de Deus não, não, não Israel de Deus eu sou Israel de Deus eu sou Israel de Deus tu és hoje eu quero festejar boas novas vai chegar e eu não posso nem pensar em não te dar amor a trombeta vai tocar todo o céu festejará e todos juntos num só gozo na volta do Senhor as muralhas ruirão todos os montes se moverão todo junho se dobrará se dobrará se dobrará se dobrará